Uma situação acontecendo na Câmara de Foz do Iguaçu que demonstra um pouquinho como as reais necessidades da população acabam esquecidas para interesses próprios dos legisladores. É isso mesmo, existe uma denúncia de rachadinha, que é quando o vereador fica com parte do salário do assessor e até a existência de um funcionário fantasma. Absurdo, né? Coloca na tela. As rachadinhas teriam ocorrido nos quatro primeiros meses de mandato, de janeiro a abril de 2021. O termo foi usado por um ex-assessor que, em um áudio vazado na época, falou que era obrigado a dividir o salário com o vereador. A denúncia foi protocolada pelo jornalista Edenilson Queiroz, que também representa o ex-assessor do vereador. O ex-assessor dele, Felipe Menger, vem a público para falar sobre essas rachadinhas, onde o Felipe dava metade do seu salário como assessor para os bolsos do vereador. Essa é a primeira denúncia. A segunda denúncia é sobre a questão da funcionária fantasma. Ou seja, o vereador mantém uma funcionária já há alguns meses em forma de capitania hereditária. A suposta assessora fantasma seria esposa de um amigo do vereador. A Câmara de Vereadores aceitou a denúncia e já criou uma comissão processante. O vereador Admilson Galhardo tem dez dias para apresentar uma defesa, por escrito. A comissão vai avaliar caso podemos dar prosseguimento ao processante ou pode ser arquivado. Caso seja arquivado, encerra-se o assunto. Caso tenha prosseguimento, nós vamos respeitar todos os prazos regimentais, todos os princípios constitucionais, principalmente o princípio do contraditório ampla defesa. E começa-se o trâmite, o rito, que são 90 dias corridos o prazo total. Admilson Galhardo é vereador pelo Partido Republicano. Em abril deste ano, a Câmara negou um pedido de cassação pelas mesmas suspeitas. A denúncia também foi protocolada no Ministério Público. O vereador nega as acusações. Muito triste, né? Lembrando que a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu já tem um histórico bem complicado, inclusive que envergonha a nossa região. Não podemos manchar mais uma vez. Durante a Operação Peculio, nós tivemos uma fase da operação em que quase todos os vereadores foram conduzidos à delegacia. A repercussão nacional. E claro, isso não representa a comunidade de Foz do Iguaçu com toda certeza.